Mãozinho do Anjo, pra gente fazer a mão, obrigado, meu querido Deus, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar, pois aqui estamos juntinhos e vamos já estar. Abençoa as minhas tias, o coleguinha, a minha família. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal, a nossa amiga nunca sai. Legal, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Vai ser legal, né, Gabi? Sim! Muito bem, Gabi. Gabi, que dia é hoje, Gabi? Você sabe? Oito. Oito! Oito, muito bem. Oi, Gustavo! Tudo bem, Gustavo? Sim! Muito bem. A gente acabou de fazer a nossa oração e agora a gente vai colocar a nossa data, o dia de hoje. A Gabi falou que hoje é dia oito. Faz um ciclo aqui em cima e faz outro ciclo aqui embaixo. E nós fizemos o número oito. E nós estamos igual mesmo, Gustavo? Ainda não estou com atividade. Você não está ainda não? Mas eu ainda tenho que ver a atividade aí, onde você está. Tá, a tia já vai começar agora. A tia já não falou ainda para a nossa oração e a gente não, tá bom? Fala para a tia já que mês que nós estamos. O quê? Então, mês que nós estamos. É mês seis, mês sete. Mês sete. Mês sete, muito bem. Puxou a perninha, desceu e partiu. E nós estamos no ano de dois mil e vinte. E aos dois, ó, desceu a manzânia russa, fez a voltinha e subiu. E aqui do ladinho, ó, o número zero. Dia oito do sete de dois mil e vinte. E agora nós vamos fazer o nosso alfabeto. aberto. Vamos lá, ó? A B C B E F F F G G G H H I I J J K K L L M N N O P P Q R R S S, T, U, V, W, X, Y e o Z. Muito bem, agora nós vamos para os nossos numerais, ó. O Z, U, V, W, X, Y e o Z. Oi, João. Oi, João. Olha o meu Dodói aqui, olha. Deixa eu ver, seu Dodói, levanta aí para a tia Jovem. A tia Jovem não está conseguindo ver, não. Onde é o Dodói? Na mão? A tia Jovem não está conseguindo te ver, João. Levanta aí para a tia Jovem. Tia, você colocou esse pão? É o que, Gustavo? Você colocou esse pão? Não, não foi a tia Jovem, não. Não sei quem colocou esse pão, não. O que aconteceu, Gustavo? Eu vi seu braço Dodói. O que foi isso aí, João? Como foi que você machucou o braço? Eu machuco no patinete dele. Eu e ele temos patinete. O meu é de princesa e o dele é de Batman. Ai, ele machucou o dano de patinete, né? É. Muito bem, agora vamos para os nossos numerais agora. Agora, agora, vamos continuar. Ó, João, vamos lá? Que número é esse aqui, ó? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Vão lá? Vão lá? Dois. Sete. Vamos lá. Oito. Dez. Nove. Nove. Vamos lá. E agora, esse com esse aqui, a gente vai formar o número 10, 1, e o zero for o número 10. Presta atenção. E a nossa aula de hoje é do número, dá o número numerar. É o do numerar. É o numerar. Numerar. É o numerar. É o outro, três em um. Não, é o da boia. É o da boia. O numerar. Laranjinha. E a pássima é o número 16, o número 16. Oi, Andressa. Tudo bem, meu amor? Oi, minha princesa. Tudo bem? O nosso número hoje, Andressa, é o numerar. É o do nosso coleguinho aqui, o Laranjinha. Sim. É o numerar. Aí você vai abrir na página número 1 do 6, número 16. É esse? Isso, meu amor. Isso mesmo, essa mesma. Ô, Camila. Não. O Cia. O Cia. Oi. O Cia, a Camila está dando aí com o braço? Como é que faz? Não, tá não. O 08 aqui, ó. Olha. Eu já estou quase, eu já estou quase atirando, eu por aqui. Ah, muito bem. Está notando o meu peso. Aham. Vocês vão ouvir o seu livro dele? Você pegou o seu livro? Então, agora vocês vão lá. Oito. Quem já pegou o livro, podem colocar na data de hoje, dia 8 de 2020. Coloquem a marca e o nome de vocês. Assim, da vida. Tum, tum, tum. Assim. É você falar com a sua brincadeira com a amor. Aqui. Aqui. Pode ser assim. Agora o 7. Ó, nessa página aqui, ó. O número 1 e o 6. O 6 e o 7 e o 1. Página 16, ó. Agora bota o 2 e o 0. Coloca aqui a data e o nome. 2 e o 0. 2 e o 0. Aí escreve seu nome aqui. Colocou, Gustavo, o nome e a data? Quase. Eu ainda tenho o 0. Tá, mas faz aí, meu amor. Não vai esperar. Eu já coloquei. Tá bom. A gente vai só esperar os colegas terminarem para a gente continuar. Tia, já fiz. Já fez? Já fez? Eu não sei o meu nome. Eu já fiz, tia. Tá, agora a tia Júlia vai ver se a Andressa já fez o dela. Você já fez, Andressa? Essa aí. Não, vou terminar aí para a gente começar. Oi. Você fez o nome e a data, João? Segura esse lápis direito. É qual a pátula? É na página 16 do livro numerar. O livro numerar na página 16. Deus do céu. Mas é uma página 16. 16 ou não? 16. 1 e 1, 6. 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 Então, o que você está vendo aqui nessa página? É. Um parquinho. Um parquinho. Um parque de diversões, não é, Andressa? São Andressa. Muito bem. E você conhece todos esses brinquedos que tem nessa página? Você conhece todos eles? Bate, bate. Bate, bate. Eu não estou conseguindo campanhar. Não estou conseguindo campanhar. Ah. Tem um trenzinho. Tem um trenzinho. Roda gigante. Roda gigante. Um barco. Um barco. Umas xícaras. Um esticão. E uma comida. Tem uma comida também, né? Um lanche aqui também. E vem aqui. Você está vendo tudo isso. Não, não. Não, não. Não, não. A minha avó não está achando a atividade. Ó, é nesse aqui, ó, avó. Não é esse, não. Olha lá. No livro grosso. Deixa eu ver. Dura mais um pouquinho para a tela. Certo. É uma barranca. Esse é o brincadeira das... Não é esse aí, não. É o grosso. Não, é esse aí também, não. Esse aí é o de ator. É esse grosso aqui, né? É esse aí. Só que essa parte, você vai procurar onde tem essa capa aqui, ó. Que nesse... É, tá. A sua capa. Vai procurar onde tem essa capa aqui, ó. É o do Pará. Ah. O que é o brinquedo? 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 Ô, Tia, a gente já vai fazer isso? É, da página 16. Gustavo, fala para a Tia Jô. Quais são os outros brinquedos que tem nesse parquinho? Tem a roda gigante. Tem a roda gigante. O que mais? Essa aqui, ó. Essa aqui. Não, Bozinha. Não é nessa página. Não é nessa página. Não consigo achar, não. Da parte numeral. Você vai procurar essa parte aqui, ó. Boa noite, o Vitor. Bola pra vovó olhar aqui pra parede da Tia Jô. Achou? Tá bom. Página 16. Achei, achei, achei. Ótimo. Aí, João, você coloca a data, tá bom, João? Eu não entendi. Tá vendo? Coloca a data nesse, se você conseguir. É na página de 16, João. Aqui, ó. Aí você só coloca a data. Igual tá aqui, ó. Dia 8 de sete de 2020. A Tia Jô quer saber da Gabriela Vieira. Desses brinquedos aqui, você já brincou com algum deles? De algum deles, Andrei ou Gabriela? Carrossel. Você já brincou de carrossel? Não. E você gosta desses outros brinquedos aqui? Qual deles que você mais gosta? A da gigante, a perigona, a barca perigosa pra criança. Trenzinho? Não, isso não é trem, é um negócio que vende comida. Ah, é? Então fala. Esse aqui é o trenzinho, ó. Esse aqui de cima, esse aqui é o bate-bate. E aqui é o carrinho de lanche. Ela tá mostrando o carrinho de lanche. Esse aqui é o carrinho de lanche, esse aqui, ó. Aqui o trenzinho, esse negócio do trenzinho, ó. O trenzinho desse aqui, né? É, Gabi? E o Gustavo, qual desses você já brincou? O Gustavo, qual deles você mais gosta? Porque é perigoso. Montanha-russa. Montanha-russa, você não tem medo de altura, não, Gustavo? Sim. Roda-gigante. Você gosta da montanha-russa e da roda-gigante? E você não tem medo de altura, não, Gustavo? Não. A tia gosta, mas a tia já tem medo de altura. Eu não tenho medo de altura no carro, não. E a Andressa, você mais gosta, Andressa? Vai com ele. Você já brincou esse, Roda-gigante? Da Roda-gigante. Da Roda-gigante, João? É, de Moise. Muito bem. E a Andressa, qual que você já brincou, Andressa? Que você mais gostou do vídeo? Eu já brinquei. É. Muito bem. A minha própria é só. Vocês estão vendo que aqui, bem na entrada do parquinho, tem um menino. E aí, ele vai entrar e brincar em um desses brinquedos aqui. Mas aí, a tia já quer saber. A tia já quer saber. Outros falaram que é na Roda-gigante. Então, você vai pegar aqui o lápis de escrever e vai levar o menino, que no caso seria você, até o brinquedo que você achou mais legal. Quem acha da Roda-gigante, você vai ter que procurar o caminhozinho ali. Tem o que você achou mais legal. Qual que você achou mais legal? O bate-bate, você vai pegar e vai usar o lápis até no bate-bate. Você vai levar você até o desenho, até o desenho, que você gosta mais. Vem cá. Não, Jo, é assim. Você gosta de queimado. Pode clicar de novo, tia. Pode clicar de novo, porque os microfones estão abertos aí, não deu para entender. Tá, deixa eu falar novamente. Você, aqui na porta do parquinho tem um menino. Então, vamos supor que seja o Gustavo que esteja aqui na porta do parquinho. Ele vai fazer o caminho, vai fazer o trajeto até chegar na montanha-russa, que é o brinquedo que ele disse que mais gosta, ou ir da Roda-gigante. A criança vai chegar e vai fazer o trajeto até chegar no brinquedo que você mais gosta. Você pega o bebê e tenta fazer o trajetozinho, ó, aqui nessa partezinha branca, e leva a criança até o brinquedo que mais gosta de brincar. Você já fez, Andressa? Faz só assim com o dedinho, Andressa, se você já fez. Isso. Fez o Gustavo? Ótimo. Faz só o dedinho, Gabi, se você tiver feito. Já fez, Gabi? Coloca só o dedinho. Isso. E o João Vitor, já fez? Coloca aí o dedinho para a tia Jovê, João, se você já fez. Fez, João? Coloca o dedinho de joia, para a tia Jovê, se você já fez. Isso, estou vendo, vózinha, estou vendo. A tia Jovê viu. Agora aqui, ó, desse ladinho aqui, a tia Jo quer saber qual desses dois brinquedos aqui, se é do Roda Roda ou é da Montanha Russa. Qual desses dois brinquedos, você olhando aqui para o parque, qual deles está mais perto desse menino? Andressa, fala para mim, Andressa. Só a Andressa liga o microfone e responde, Andressa. Qual desses dois brinquedos aqui? Dois. A Montanha Russa. Qual desses dois? Aqui, ó, você olha aqui para o desenho e todo. Um, dois, três. Você pode bater. Mostra? Com o dedinho, ó. Com o seu dedinho. Isso aqui, ó. Isso, muito bem. Qual é a dúvida desse? Será que é balanço? Deve ser balanço. É um balanço, um Roda Roda, né? Aí você vai colocar, vocês vão fazer ou um círculo ou um X em cima do desenho, do brinquedo que ele está mais perto. Vocês podem fazer tanto um X como um círculo aqui, nesse brinquedinho aqui que é onde ele está mais perto. Agora, Gustavo, fala aqui para a tia Jo, Gustavo. Qual desses brinquedos que estão aqui, ó? E aqui, que o menino está mais longe. Qual desses brinquedos aqui, ó? Aqui do ladinho está a Roda Gigante e está o Carrocel. Roda Gigante. É o Carrocel que ele está mais longe. Isso, é da Roda Gigante. Está vendo que a Roda Gigante está no final do parquinho, ó? E o Carrocel está mais pertinho. Está aqui pertinho. E a tia Jo quer saber qual que está mais longe do menino. Então, você vai fazer um círculo ou então um X no brinquedo que está mais longe do menino, aqui da entrada onde o menino está. Tá? João Vitor, você está conseguindo fazer, João? João? Está conseguindo fazer, João Vitor? Isso, Gabi. Muito bem, Gabi. Fez, Andressa? Põe o dedinho aí para a tia Jo ver. Conseguiu fazer, Andressa? Conseguiu fazer, Gustavo? Ótimo. Só do João Vitor que eu não estou conseguindo ver se você já conseguiu fazer ou não. Você fez, Gabi? Fez, né? Então, agora a gente vai passar para a página 17, ó. Página 17. Aí vocês vão colocar a data e o nome também aqui na página 17. Vamos lá na página 17. Vamos contar aqui, ó. Esses números que estão aqui na frente. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Aí tem o quatro aqui, ó, que está bem grandão aqui. Está maior do que os outros. Está de azul. Porque a gente vai trabalhar hoje, ó, o número quatro. A gente já fez outras atividades com o número quatro, só que hoje a gente vai estar revisando o número quatro aqui no livro. Depois do quatro, vem o cinco, seis, sete, oito, nove, e o dez aqui, ó, pequenininho. Agora, tia Jo, quer saber, João Vito. Fala aqui para a tia Jo, João Vito. Quantas crianças estão aqui, ó? Fala para a tia Jo, quantas crianças tem aqui na fila? Três crianças, né, João? Ó, um, dois, três. E eles estão aonde, Gustavo? Que lugar é esse aqui que eles estão, Gustavo? No parquinho, né? É, estão no parquinho, né, João? No parque. É, eles estão no parque. No parque de diversões. É, eles estão no parque de diversões. E aí eles estão querendo entrar no parque de diversões. Só que a tia Jo quer saber, a tia Jo falou que nós vamos trabalhar hoje o número quatro. E aqui na fila só tem três crianças. Então, para ficar quatro crianças, o que é que nós vamos fazer para completar aqui as quatro crianças? Para representar o número quatro que a gente está trabalhando hoje? Fala aí para a tia Jo, Gabriela. Fala para a tia Jo, Gabi. Ó, aqui tem três crianças. Uma, duas, três. Só que nós estamos trabalhando o número quatro. E aí, para desenhar outro. Desenhar outro, exatamente. Então, aqui, ó. Aqui no finalzinho da cura, você vai desenhar você. Aqui no finalzinho da fila. Bem bonito. Você vai desenhar você aqui, já. Quer dizer, eu tenho que não dar um igual, hein? É, vai desenhar você. Eu sou com a minha mãe. É? É. O olhinho, a boquinha solta bem. E o laranja. Vovó? Tá indo, né? Não. Olha. Já fizeram? Fez Gustavo. Fez Andressa. Fez Gabi. Fez João. Isso, João. Levanta só mais um pouquinho o livro, vó, para eu ver. Isso. Desenhou ele no finalzinho da fila, né? Pinta o cabelinho, faz o xuxinho, para ficar... Porque é você que você está fazendo aí. Então, tem que fazer bem bonito. Igual vocês são, bem bonitos. A tia Jô perguntou quantas crianças tinha na fila. Então, aqui, ó. Isso, Andressa. Tá linda. Parabéns, Andressa. Você terminou, Gabi? Mostra para a tia Jô, Gabi. Levantou. Isso. Muito bem, Gabi. Parabéns. Tá linda, Gabi. Cadê o do Gustavo? Tá quase. Tá quase. Tá quase? Tá bom. Vai lá. Não, presta atenção. Eu não sei que ele colocou a data, não. 8 do 7 do dia. Aqui... Mas, meu irmão... Vocês já falaram que tem três crianças na fila, né? A gente não tem uma coisa. A gente tem que falar. Agora, Gabi, fala... Que isso, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Andressa, que número é esse aqui, Andressa? Um. Um. Muito bem. Gabi, que número é esse aqui, Gabi? A gente vai perguntar. Ó, Gabi, que número é esse? Dois. Dois. João, que número é esse aqui, João? Não. Tem um número aqui, João. Três. É dois. Três. Muito bem. Então, aqui, ó. Tem três crianças. Aí você vai pintar esse quadradinho que tá com o número três. Que a gente tá perguntando quantas crianças tem na fila. Então, são três crianças. Você vai pintar aqui o número três, ó. Não, você não. Você quer. Esse aqui. Você vai pintar esse número três aqui. Pinta, pinta o número três. Bonitinho, bem certinho aqui dentro, ó. O quatro. O três. O três, João. Não, é dentro do quatro. Tá. É, pinta só dentro do quadrado, pra ficar bem bonitinho. Pra pintar o quadrinho. Vocês estão me descorpindo. Jardim, ó. A tia Jo vai dar aquele nosso intervalozinho, novamente, de cinco minutinhos, só pra tomar uma água, pra ir ao banheiro, rapidinho. E aí, a tia Jo volta, a gente volta e segue a atividade. Tá bom? É rapidinho, só pra tomar uma aguinha. E no banheiro, e aí a gente volta rapidão. E aí, a tia Jo.